Uma empresa como a Top Design Taline é decorando muito bem a sua casa ou seu ambiente corporativo. É isso mesmo. Quer móveis planejados? Uma equipe afinada pra decorar, otimizar muito bem seu espaço, vem pra cá. Exatamente. É um design impecável que você não vai pagar nada mais por isso. Dicas de decoração, iluminação, tudo isso pro nosso consumidor. E eu quero saber de condições de pagamento. Condição de pagamento. 20% de desconto parcelado em 24 vezes. A primeira pra 90 dias pra facilitar mesmo, né? E assim, pagamento à vista tem um desconto surpresa aqui com os nossos gerentes. Pagamento à vista tem desconto surpresa, ou seja, aqui você pode mobiliar muito bem a sua casa com esse lindo home que acabou de chegar, né, Liz? Isso. É essa madeira que é uma tendência fortíssima agora, que ela imita madeira de demolição. Vamos passar os endereços? Então, aqui é a Anitta Garibaldi, número 3430, no telefone 3255 1220. Tem também Chaxim, Jardim Social e Santa Felicidade, com muito lançamento pra você. Todas as lojas com estacionamento próprio. Vem pra cá.